Eu passo do olho torrento Põe o bico pra frente e a cauda pra trás Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi, 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 oi Estou aqui de volta Porque agora eu estou citando a nenha aqui todo no quarto A nenha estava aqui em casa E o caso é pequeno Aí a gente tem que fazer o que? Um entra... Ai a nenha Um entra no quarto Outro entra no outro caito E a gente grava e tranca as portas Porque senão fica retorno Bom, estamos aqui em Curitiba A gente deu uma passeada Eu e a nenha, a gente deu uma passeada pela cidade de Curitiba E a cidade é linda Linda, linda, linda Ai, ai Acho que a gente vai passear hoje Hoje que é sábado Hoje, é hoje que é sábado Lá num parque Eu não sei se... É, acho que sim Acho que a gente vai fazer um videozinho falando Quem mora em Curitiba aí Fala aí, ônus... Ai, caramba Ai, caramba Quantos esqueletos Ai, ai, caramba Olé Vem, vem pegar eu Vem pegar eu Ai, ele veio mesmo Correio Correio Tá fora Bom, o nosso cachorro morreu no último episódio, né Será que a gente vai procurar outro cachorro? Ó, nossa Minha testa Tenho 12 ferros Eu vou terminar de fazer aqui minha armadura Que já tá acabando Minha espada já tá acabando Tudo tá acabando, sabe? Bosta da vida Ai, ai Essa série sobrevive... Gente, esse aqui já é o terceiro vídeo Então só vai tá... Eita Eu tenho um vizinho agora Então só vai ter esse em mais um E o próximo já é PvP Posso já ir eu contra a Nenha Então a gente tem Meia horinha só apenas Pra se preparar Não, 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 não Só meia horinha 15 minutos do dia agora Mais 15 minutos do próximo vídeo Pra se preparar Pra gente se enfrentar Então o que eu fiz é uma batata E o que eu fiz é uma batata Agora eu vou fazer um... Um... Coiso Coiso coisado assim Beleza Tá bom Ai vai sobrar 4 ferros Eu vou precisar de quantos? Precisar de mais 2 ferros Pra terminar a calça Mas minha armadura Tá acabando? Deixa eu ver como que tá Minha armadura Não, não tá acabando não Então eu vou aqui Me aventurar aqui pela caverna E se eu acho Só mais 4 ferros Pra fazer uma outra espada de ferro E terminar de fazer a... A... Como que é o nome? Ai tá tudo escuro né Gomeu, espera E terminar de fazer a armadura E eu vou atrás de outro cachorrinho Porque um cachorrinho Vai nos dar muita vantagem Na hora do PvP Aqui é onde eu tô Não, aqui é aquela parte Lá eu acho né Que eu me enfiei Hum... Achei, achei Acho que eu achei Aqui, boa Nenho Achou todos Achei os 4 ferros já Até achei 5 Até mais Aqui 4 Eita O computador tá Tá travando O que tá acontecendo? Por que tá caindo FPS? Será que tá torrando Minha placa de vídeo? Será que a placa vir? Eu vi no vídeo da Nenho O vídeo de ontem Que o Sonic tava travando também O que será que tá acontecendo? Ih, o computador tá torrando Tá fritando Ai meu Deus Ai meu Deus O que será que vai acontecer Com o computador do Nenho? Para de fritar Computador Será que tá um calor do caramba Aqui também em Curitiba né Tá difícil Bom, deixa eu voltar lá Já pra fazer o resto da armadura E a gente já vai procurar Para de travar Fê da mãe corda Para O que que era aquilo ali? Olha quem eu achei ali Encondida Olha quem eu achei ali Tem um bicho atrás dela Tem um bicho atrás dela E eu achei ela A gente tá muito perto Meu Deus Não era pra gente estar tão perto assim Ah, esse barulhinho Do Battlefield Oh, do Battlefield não Da origem Meu Deus A Nenha tá ali Deixa eu ficar Fua aqui Achei mais ferro Mas não preciso dele Não preciso demais Eu só preciso achar A minha Ork Band Ou a saída A saída também seria interessante Achar a saída Aqui um Creeper Eu Aqui achei a saída Acho que foi aqui Nesse buraco aqui Que eu achei a Nenha Aquela vez né Vocês lembram? Eu achei ela Eu tô falando baixinho gente Porque a Nenha tá Tá no quarto Então ela pode escutar Tudo que eu estou falando Eu tenho que falar baixinho Então ela tem que subir aqui Eu acho que eu não tenho Pá Acho que eu vou ter que comprar Outra Outra pacada de vídeo Ai meu Deus Tô ficando preocupado Ai Ai pode dar lag 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 Se a música fosse Ale lag Ia ser mais legal né Fala a verdade Fala a verdade Se não ia ser mais legal Então vamos lá Então vamos lá Vamos fazer aqui os Workbench Beleza Aqui Paint Agora põe aqui Faz os gravetinhos Preciso de gravetinhos Agora põe aqui Faz a espada Beleza Fiz a espada Beleza Agora preciso de uma fornalha Aqui Fornalha Faz o que Fez o fornalha E a neia morreu de novo Só que não tem Ubi Ih Ela morreu Ela pode nascer aqui Peito Nossa Escuta ela berrando de lá Então vamos fazer aqui Ai Isso que Tô maldito Escondido aqui Por isso aqui Pra coisar Coisar o coiso E Eu já fiz espada nova Beleza Espada nova Pá Aqui Picaeta Pá Comida Tá Agora vamos esperar Agora a gente tem que se Esconder Pra neia não achar gente Ali ó Respawn eu acho Pera Vamos esconder Vamos esconder Uai ali tem uma jungle Aqui tem mais ferro Não vai dar pra achar pro diamante Querido Eu não vou correr atrás de diamante Eu vi Eu vi a neia A neia tava querendo Tava usando cheats Não Não usando cheats Mas eu tava vendo Um vídeo tutorial na internet De como achar diamante mais fácil E tá travando Para de travar A bosta De minecraft Bosta de minecraft Pode travar Que Seis ferro Precisa de mais Quantos Acho que já dá Os seis né Não Falta um ainda Falta um ferro Aqui ainda Pronto Um ferro Beleza Agora dá Ceitinho Pra fazer Aqui ó Aí Agora a gente vai Atrás do nosso cachorrinho Vamos atrás de um cachorrinho Vamos atrás de um cachorrinho De um lobo E Quanto tempo tem de vídeo Eu não sei mais Acho que começou com dez Tem oito minutos Acho que tem oito minutos Acho que tem oito minutos Agora a gente precisa Bora coisa chata Ted Safado Para Ficar entrando e saindo Da origem Ficar fazendo barulho No meu vídeo E Eu tava com a origem aberta Faz muito tempo Que eu não abro a origem Mas eu tava com ela aberta Porque eu tava jogando Sin City Cês lembram Esse joguinho É um joguinho Tipo assim Muito legal Imagine que fosse um T-Simes Só que ao invés de você Controlar um carinha Ou uma família Você é o prefeito Da cidade E nisso que você é O prefeito da cidade Você tem que construir As avenidas O lugar O lugar Para colocar Caso O lugar Para ter indústria Tem que colocar Energia elétrica É muito legal Eu tava jogando aqui E eu acho que eu vou trazer Pro canal O que vocês acham? Vocês acham que Seria legal Trazer Sin City Pro canal? Vocês acham que seria legal? Deixa nos comentários aí Eu gostaria de ver O jogo Sin City Mesmo que não for Tipo assim Uma série Sabe? Que seja Ih, olha Tudo bugado Que seja Pelo menos Pera Pode desbugar aí Se vocês catar aqui Vídeo Longa Normal Colocar normal Que o computador Tá torrando também Então Porque aí Já seria algo assim Já seria um vídeo também Para mostrar o jogo Para vocês Para muito que vocês não conhecem Eu jogava esse jogo No Super Nintendo Há muito, muito tempo atrás Eu queria achar Uma Uma vila Será que eu acho Uma vila por aqui? A Nenha tá de Tá de Ixi, a Nenha morreu de novo Tá ex, hein A Nenha vai ganhar Tô sentindo que a Nenha vai ganhar Agora Por onde a gente vai achar Uma vila? Vamos procurar uma vila E um cachorro Onde tem cachorros? E o problema Vai ser a fome Então E Eu acho que seria Um jogo interessante Se vocês queiram uma série Tipo assim Meu, dá pra fazer Muito, muita coisa No joguinho É muito, muito interessante mesmo Tem vila na neve Gente, eu não me lembro Eu lembro de achar Vila em Lugar de areia E Lugar normal Sabe lugar normal? Aí é um monte de porquinhos Eu deveria ter pego A minha fornalha, né Vou pegar aqui Pra pegar comida Hum Seria interessante também Se a gente achasse ouro E fizesse uma maçã dourada Ia ser muito bom no PVP Era lá no respawn, né Que tinha mais 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 lobos, né Deixa eu pegar aqui Comida Comida aqui, gostoso Tem comida Eu e a Nenha A gente tá dormindo Muito cedo Ou muito tarde Sei lá Sei que a gente tá dormindo Os horários todos errados A gente mal tá conseguindo Acompanhar o almoço E a janta da mãe A mãe faz comida E a gente não come Aí ferra a vida Aí ferra a vida Os neve ficam com fome Eu sei que em jungle Não tem vila Vai baixar uma vila Vai ser muito difícil Procura lobos Procura o lobos Ih, quebrou a espada Acho que fazer uma espada De ferro Para de travar Manicift Fazer uma espada De pedra Pra fazer o negócio Cadê minhas árvores Bosta Tô ferrando a vida Tô ferrando a vida O que você acha Que a gente deve fazer Eu vou procurar um lobo E também vou espionar a Nenha Vou ficar de espião Atrás dela Acho que no próximo vídeo Eu vou ficar só de espião O carrinho da caderno da caderno E vendo ela morri Pera, eu precisava fazer uma crafting Eu precisava Agora uma coisa aqui E vou precisar de gravetos Porque eu joguei os seus gravetos fora Porque eu sou um imbecil Ou não Eu tinha gravetos aqui Ai como eu sou um imbecil Ai pronto Mas pá Agora vou quebrar isso aqui O que você quebra com esse? Meu Deus Tão calor Porque Eu tive que fechar a janela Porque os vizinhos Ficam escutando funk Esses puto Corno Todo mundo que escuta Música alta é corno Falam mesmo Que tá apaiando a vida Dos youtubers Meu Deus Nunca vi Cadê Lobinho Lobinho Cadê você Ei Lobinho Lobinho amigo Cadê você Lobinho amigo Eu acho que O meu computador Vai a queimar Porque Ele é o computador E mal Ei Lobinho amigo Lobinho Os porcos Tão meio bugado Cadê o Lobinho Amigo Eu não acho Um Lobinho Triste isso Tem nada Na Diago Pra me achar Que seja interessante Ai ai O que eu vou fazer O que eu faço Da vida Eita Tá pegando fogo aqui Eita Meu Deus Olha Tem até Galinhas aqui Tem até um frango Já Já prontinho Pra mim Obrigado Obrigado Pro frango Que que é isso aqui Ai Peguei fogo Que que é isso aqui Meu O computador Tá travando muito Tá esquentando muito Gente Se o computador De vocês Estiver travando Muito 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 Assim sabe Dando queda De fps Que nem tá Travando aqui Com o meu Ou é sujeira Ou é super Aquecimento Que é por causa Da sujeira Mas o meu Não é sujeira Porque eu limpei Ele faz uma semana Só Tipo A sujeira Traz super aquecimento Então ferra todas as placas As placas Perdi tipo Muito desempenho É muito tenso E Aí Aí Dá nisso Dá esses lag Esse lag Assim Nossa Tá muito ruim O fps Ou Ou é vírus Vocês ficam entrando No site Potavar 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 Deixa eu fechar a origem Pera Gumelson Essa Meida Essa origem Aqui Sai Sai da origem Sai Ponto Ai ai Eu tô suando Que tá um calor E Vou abrir Nela Vocês vão escutar Os barulhos Mano vou Senão eu morro Senão eu ia nem Eu tava berrando Será que aconteceu Caneca Será que aconteceu Hihihi Acho que ela vai morrer Olha que bonito As árvores Com cor de diarreia Que bonito Que tá as árvores Com cor de diarreia Ah meu Deus Eu não sabe o que eu faço Gumelos Deixa pra mim Aí nos comentários O que que eu devo fazer O que que tipo Que seja fácil Que dê uma vantagem Pra mim na hora da batalha Eu tô tentando achar Um louco Mas eu não acho Eu nem sei mais onde é o spawn Eu andei que nem um retardado Eu lembro que o spawn Era um lugar de neve Uma montanha de neve Era alto Mas e agora Pra onde fica Será que fica pra lá Agora eu sou o Tarslan Oh meu Deus Meu Deus Cadê as coisas Cadê as coisas Estou correndo Ah gente O último vídeo da neve Que era pra sair no sábado Saiu na segunda-feira Porque Deu problema no upload Deu direitos autorais Uma música que não era pra ter dado Direitos autorais Aí a gente trocou a música E teve que reoupar Aí o que aconteceu No dia de reoupar A neia tava Vindo viajar pra cá E o tempo dela Tipo Ela pôs pra upar Era 10 horas da noite E ela acordou Às 7 se não me engano Pra Pra vir Poder vir pra cá Pra Curitiba O vídeo não terminou de upar Nesse meio tempo Aí o que aconteceu Não teve vídeo Aí a neia terminou de upar Só quando ela chegou aqui em casa Que já era 10 horas da noite Do outro dia Terminou de upar rapidinho Mas Teve que soltar só no outro dia Sabe como funciona Vamos ver se eu acho Um Vou comer aqui Pra sair correndo Aqui que nem o retardado Pra ver se eu acho Uma coisa Pra gente ter bastante comida Uma vila Eu acho que não vamos achar Uma vila Ou pelo menos Ache aquele negócio Que tem diamantes Seria interessante Vamos apostar na sorte Eu acho que a neia Deve estar apostando Na sorte da escavação Eu quero apostar na sorte Da preguiça mesmo Só sair correndo Que eu tô com preguiça Vamos lá começo Caso vocês achem Uma lã laranja É porque tem Tem coisa Tem Tem Ah não lembro o nome daquilo Ai meu Deus Procura, procura, procura Procura, procura, procura Ih, eu acho que eu não vou achar nada Aqui já tá em outro Outro bioma Vamos pro outro lado Eu acho que eu tinha achado O spawn ali Ai meu Deus Então O vídeo saiu só na segunda-feira Muita gente não viu Muita gente perdeu E E E a neia ficou triste Porque teve O meu sempre tem mais likes Que o dela É isso aí com o mestre Continue dando mais likes nos meus Pra ela Que ela fica se achando Ela fala que só os gomelos Amam ela E eu também tenho gomelos Que amam o neia Mesmo o neia sendo um pouco mais chato Ou Menos Manhoso E Acho que é isso Que a ação Ai meu Deus Quando acabou começou o vídeo Eu não me lembro mais Gomelos, pera aí Deixa eu ver aqui Quanto tempo tem de vídeo Que a gente tem que guardar 5 minutos, 15 minutos certinho Ou um pouco mais Um pouco menos Mas tipo Tem que ser em torno disso daí Porque senão Aí Aí não acabam as regras Se não cumprir as regras Ferra a vida Então pera aí Um minuto, pera Um minuto não Pisca Piscou Pô